E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tem alguns cachorros começaram a latir do nada aqui na minha rua mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera se vocês tiveram ouvindo o latir de cachorro, desculpa aí tá? eu espero que não fique o vídeo inteiro mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí e no vídeo de hoje, o que é que nós iremos fazer galera? eu irei vender pra começar os vários plots, beleza? só que eu quero saber onde que tá minha máquina de plot, cara, de colocar o plot eu coloquei em algum lugar por aqui, só que eu não sei onde que tá mas tudo bem, né? o ruim é que eu vou ter que ficar voltando provavelmente deve estar dentro da caverna senão eu não faço a mínima ideia mas enfim, vamos vender e se eu ficar com uma quantidade interessante de dinheiro no próximo episódio eu vou estar atualizando tá dando upgrade em todas as minhas plantações galera exatamente e né, já que eu não falto comprar mais nada já que eu já tenho o último update já que também, é... eu já comprei a chave que era 25 mil então já não me resta mais nada pra comprar então só me resta mesmo fazer esses upgrades todos aí, beleza? então vamos lá olha só, já estamos com 36 mil o que é uma quantidade interessante pelo menos na minha opinião vamos pegar mais coisas lá e vamos entrar na caverna pra ver se nosso dinheiro está por lá, beleza? se nosso dinheiro não galera, perdão se o nosso item lá de pegar os plots está por lá tomara que esteja, né? caso não esteja lá aí realmente eu não faço ideia da onde vai estar lá, sinceramente eu deixei diversos plots aqui galera então vamos só pegar tudo aqui olha só, mais 68 de planta só lembrar de deixar no final alguns plots aí, tá? do estilo... alguns plots do estilo... do estilo novo, né? do saber, beleza? que é pra deixar por aqui já que não existe a miniatura do slime vamos ver se está por aqui galera ó, tem isso daqui cara, não está por aqui, cara está de brincadeira, né? ah não, está aqui beleza galera, maravilha agora vai ficar mais tranquilo porque assim eu vou poder pegar todos os plots que estão nessa caverna e jogar aqui dentro sem precisar voltar lá pra parte principal da fazenda, que é onde está a minha casa, né? que é a gente ficar ao lado do... da máquina de plots maravilha galera, isso é muito bom agora vamos pra essa parte de cima pegar tudo que a gente puder aqui vamos já aproveitar e puxar aqui certo? já ficar mais atualizado mesmo então vamos lá pegar todos esses tango plots cara, eu acho que vai dar certo porque eu já estou com quase 50 mil então eu acho que vai dar pra colocar o upgrade e ainda ficar bem tranquilo galera, lembrando se vocês curtem Slime Ranch aqui no canal, tá? deixa o like e não se esquece de se inscrever, mano exatamente vai começar 2018 em 2018 eu tenho uma meta sinceramente muito ousada uma meta muito alta aí beleza? que são que é, né? a meta dos 100 mil inscritos ok? então, será que eu consigo? será que vocês me ajudam a conseguir essa meta? pois é, estou com muitos projetos aí pra 2018 no canal e enfim, né? a meta é essa aí 100 mil inscritos, beleza? a minha meta de 2017 foram 10 mil inscritos no caso não estou nem sabendo não sei nem falar mais, galera enfim a meta que eu fiz pra 2017 no canal foi de 10 mil inscritos foram de 10 mil inscritos e vocês conseguiram mais de 10 mil inscritos antes do final do ano nesse momento eu estou com 12 mil e pouquinho caminhando pros 13 mil então, cara minha meta de 2018 são 100 mil inscritos se eu conseguir eu vou ficar muito feliz mesmo beleza? enfim então, se não é inscrito no canal já se inscreve e já deixa o like no vídeo então, vamos lá agora, galera vamos pegar mais aqui cara, eu acho que eu vou ficar com muito dinheiro mesmo, cara porque ainda faltam diversos plots e, mano eu estou achando que faltam muitos plots ainda, viu, galera então cara vai ter vai ser muito legal vai ser muito legal os slimes estão com fome, tadinhos todos eles o ruim é que a gente só consegue pegar dois tipos de plot já que aqui na nessa parte da nossa fazenda só tem mesmo esse tipo de fusão mas não faz mal também, né vamos lá vamos colocar rapidão aqui pra ver com quanto que a gente vai ficar cara, a gente vai subir muito, cara olha isso 51 mil 52 nossa, mano vamos lá, hein vamos pegar 60 mil será? não nessa leva de plot não talvez na próxima quase, cara 77 mil vamos lá vamos pegar mais aqui maravilha agora mais aqui e agora a gente vai naquela parte definitiva aqui da fazenda ah, aqui tem até pouco, né 22 só tá, beleza e depois a gente já vai pra fora dessa nossa caverna aqui porque lá tem alguns plotes a mais beleza então vamos lá pra todos os plotes aqui que eu tenho direito vai pegar 60 mil com certeza maravilha 60 mil muito bom, galera muito bom mesmo, cara olha só e obviamente não se esquece que hoje tem um item especial então galera fica aí, tá que eu vou pegar daqui a pouquinho já esse item especial só quero ver com quanto que eu vou ficar de dinheiro, certo? eu já tenho uma quantidade interessante aí pelo menos eu achei isso mas, né a gente vai ter que esperar pra ver como que vai proceder isso daí, tá aqui, market link maravilha vamos lá olha só quanto plotes de crystal vamos tentar pegar quatro tipos de plotes diferentes, né já que pelo menos aqui a gente tem uma diversidade de slimes maiores vamos pegar logo todos os sabers, né mesmo que o sabers não esteja valendo tanto é interessante vender também, tá obviamente eu não vou vender todos, vou deixar alguns comigo aqui mas a grande maioria eu vendo vamos pegar agora 100 aqui do Dervish, né cara, muito legal ver essa quantidade absurda de Dervish plotes só vamos galera só vamos mesmo 380 quanto vocês acham que eu vou ficar de dinheiro até o final do vídeo eu vou fazer uma enquete aí, tá se lembrar fazer uma enquete quanto que vocês acham que eu vou ficar vou botar 100 mil 200 mil e 150 mil tá, provavelmente são esses os 3 valores então se você não votou já vota aí pra ver quem acertou no final do vídeo beleza óbvio que eu só não tenho como ficar com 100 mil ou 150 mil mas aí o valor que se aproximar mais você acerta beleza então vamos lá crystal plotes saber plotes maravilha agora o Dervish mais 100 cara isso é muito dinheiro cara que eu tô fazendo olha só 70 mil mano meu Deus galera nossa nossa cara é realmente muito vou pegar 80 mil praticamente aí mano praticamente não peguei 80 mil cara nossa velho é muito dinheiro vamos lá vamos pegar esses mosaicos aqui aproveitar tem bastante pouco né mas também serve certo maravilha agora vamos pegar esses 100 aqui sabe plotes praticamente porque já tem 100 lá e na verdade eu só preciso de uns na verdade eu nem precisava porque esses slimes eles comem né só dá alimento pra eles se você quiser não sabe mas eu vou deixar alguns de reserva só pra dar aquela garantida sabe vamos pegar mais aqui então caraca que maneiro agora vamos puxar tudo nossa já tem mais 50 ali mano que que é isso galera vamos pegar esses Dervish aqui pra completar brincadeira beleza e cara isso daqui eu acho que eu vou nossa mano é muito plush galera é muito plush enfim galera a hora de você votar é agora beleza eu peraí deixa eu pegar esse plush aqui porque os slimes podem comer e aí podem virar tá enfim a hora de votar agora porque depois de eu vender isso daqui eu vou cortar e eu vou cortar pra parte em que eu estou com toda minha fazenda vendida de plotes beleza então de 80 mil vocês vão final do vídeo então até daqui a pouco votem na enquete agora e até já vou contar vou dar um tempinho pra vocês hein 1 2 3 voltou agora fiquem com o resultado beleza galera voltei então estou aqui com um total de 113 mil portanto quem marcou aí 110 mil acertou beleza que é o placar mais próximo que eu não vou colocar 113 que é um número quebrado senão vocês vão perceber então parabéns a todo mundo que marcou 113 mil agora o que eu vou fazer galera eu vou aqui dormir beleza na minha casinha querida pra nascer os gordos porque não nasceram ainda exatamente então vou dar uma dormida aqui pra dar o tempo pra eles nascerem tamo aí galera no dia 406 mano olha só cara que coisa incrível não é mesmo opa peraí como é que eu quero explodir o gordo sem dar comida vamos lá galera vamos pegar a comida aqui certo então mano vamos lá hein olha só já tem diversas cenouras aqui lembrando que no próximo episódio eu vou fazer esse upgrade aqui em todas as plantações então vai ser algo muito legal muito maneiro beleza o vídeo lembrando vai ao ar amanhã já que vocês sabem nesse final de ano estamos com vídeos de slime ranch todos os dias graças a atualização especial de natal que teve beleza então vamos lá vamos explodindo mais aqui ou vamos pegando mais aqui na tranquilidade agora até que não vieram tantas não galera pra ser bem sincero mas tudo bem tem umas carrots aqui pior é isso que eu não sei se eu pego a carrot ou se eu pego esse negócio porque só tem mais um espaço em bag né vamos pegar as cenouras aqui e depois a gente volta certo se eu não eu vou conseguir explodir o rosa com esses né eu tenho muito 30 cenouras cinzas mais 10 carrots mais 10 praticamente rabonete enfim é bastante coisa então provavelmente nós iremos conseguir explodir beleza olha só nasceram alguns slimes diferentes aí mas vamos explodir esse gordão pra começar tá vamos jogar o rabanete agora a cenoura e agora a oca oca será que vai será que ele é explodido ou será que vai precisar é não vai precisar de nada explodiu galera vamos lá né por favor cara que venha algo de interessante vamos ver qual é o slime do dia e vamos ver também se eu consigo algo de especial beleza é o hunter slime exatamente é o acho que acho que é o mais bonito de todos galera na boa eu acho que é o mais bonito de todos mais um hunter slime certo vamos por último aqui galera mais um hunter slime beleza não consegui nada aí por assim dizer de interessante de novo né mas tudo bem não faz mal vamos pegar aqui todos esses hunter slimes certo e eu vou tentar galera mais uma vez exatamente eu não vou parar por aqui eu vou explodir mais um gordo pra verificar se eu consigo o novo item ok tá eu já já vou colocar a sequência depois né então não se preocupe vamos deixar mais um aqui e vamos colocar de enfeite por onde aqui vamos colocar aqui embaixo cara tá ficando maneiro hein fala aí galera nos comentários se não tá ficando maneiro mas enfim vamos explodir mais um gordo aqui galera beleza e eu espero que esse daqui venha algo de diferenciado mano então vamos lá olha só hein galera será que se a gente explodir outros tipos de slimes tem mais chance ou não né provavelmente não porque é tudo baú vamos lá galera explodir mais um aqui tá vamos explodir o caixote aqui agora pra ver se vem algo de interessante mais um hunter mais um hunter e galera por último aí porém não menos importante mais um hunter então galera estamos aí exatamente com seis hunter slimes lembrando que cara no dia 30 e no dia 31 que são os últimos tipos de slimes caso não consiga outro tipo de especial além do dourado eu vou explodir diversos slimes até conseguir beleza e eu não tô de sacanagem ao falar isso eu vou explodir o máximo de slime que eu puder realmente até conseguir mesmo beleza porque eu quero muito mesmo conseguir esses tipos de slimes todos né a coleção porque aí seria algo incrível já que nunca mais nós veremos esse tipo de slime nunca mais nós poderemos ter essa oportunidade beleza então galera mais um vídeo finalizando por aqui muito obrigado vocês que assistiram deixa o like se inscreve no canal tamo junto valeu falou fui tchau